Música Na quinta-feira, dia 2 de dezembro, a Assembleia Legislativa promove uma audiência pública. O Parlamento catarinense vai debater a obrigatoriedade da apresentação do passaporte da vacina em Santa Catarina. A ideia é discutir o projeto de lei que tem como objetivo extinguir a exigência no Estado. A audiência ocorre às duas horas da tarde no plenarinho e deve reunir lideranças e autoridades em saúde para tratar do tema. Esses três projetos de lei, um de minha autoria, um do deputado Felipe e outro do deputado Sargento Lima, os três tentam proibir a cobrança desse passaporte. Como o projeto do deputado Felipe está sob minha relatoria na Comissão de Constituição e Justiça, eu diligenciei o pedido desta audiência, que vai acontecer agora no dia 2 de dezembro, para debater este projeto do Felipe e os outros projetos análogos. Eu entendo que é preciso dar voz às pessoas, ao cidadão catarinense, para que ele se manifeste se ele é a favor ou contra. Eu entendo que é preciso dar voz às pessoas,